Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Chris Fox, Mobzera Galera, não sabe, zerou o sorte real Mano, tá com uma roupa muito top, se liga aqui na roupa, Bob Caraca, que louco, velho Roupa muito top, a gente vai estar sorteando aqui Vamos ver se isso vai dar sorte, eu vou colocar aqui na tela pra vocês verem com nós Vou colocar agora Vou deixar isso no meu canal também, velho Vamos ver Vai, Mob, ó Eu acho que eu vou gastar menos que você Não, acho que não vai gastar, eu acho que eu vou na terceira girada Vai, gira aí, clica em 800 pra ver se dá sorte Vamos ver se ele vai dar sorte Eu sabia que eu acho que quando clicar a chance é menor, mano? Eu acho que é maior Eu acho que é menor, mano Vamos ver se ele vem então Eu acho que quando você clica a chance é bem menor, mano É clica de novo pra você ver, não vai vir, ó Tá ligado? Eu tenho uma parada Um macete vai fazer isso aqui, ó Vamos ver Não vai, assim não, mano Não, 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 não Assim não vai, mano, ó, se liga, se liga, ó Beleza, você gastou 26 rodadas Mas você vai ver, ó, vamos ver Agora vai, com 47, vai, eu tenho certeza absoluta, mano Não foi E a caixa tem que ser dourada Então, por isso que eu tô tipo, mano Não, mas quando você faz assim, a chance é bem menor, mano Não veio Porque veio, vai ganhar a missa guia Você girou um, velho? Não, sim, vamos gastar isso aqui Porque às vezes é só em coisa que gira, quer ver? Agora vai É, tô aqui com o jogador mais veloz do mobile Vai bugar o jogo inteiro, né Ele tão rápido que é, né Nossa, vamos morrer com essas paradas? Aqui não tem como ganhar, né Acho que aqui não tem como ganhar, mano Mano, seu look já tá 72, né Mano, agora é a hora 6 mil diamante já E mano, vou começar a usar a personagem feminina, mano Porque agora eu tô gastando muito diamante com isso Não vou deixar parado Pelo menos uma semana, duas semanas Vou ter que jogar só com ela Não vai, mano Eu tenho um azar de South Valley Um azar de Master 94, mano Se passar de 100 ou não, olha, tu vai, mano Tipo assim, em outras Ah, mas aí o look vai aumentando agora Se você tá maior, né Sim, mas aí depois que zerar o outro Vai ficar zero, tá ligado? Se eu ganhar uma roupa, tá ligado? Aí, tá muito difícil, cara Mancha seu gasto de 30 mil diamante Não pega a roupa Acho que não tem como não Mano, é possível Que isso, mano 30 mil diamante é muita grana Não, mano Eu tô achando que eu vou gastar pelo menos 20k, mano Pra ganhar essa roupa Tá com 127 Mas ela lançou agora, né Pô, mas era pra ser fácil Já que lançou agora, recentemente, tá ligado? Não, é porque mais ar, né Todo mundo quer, né Não sei, não, mano Ai, ai Aê, pô Será? Essa foto é ver o cubo Ah, moleque Que bom, mano Vou, vou, mano, ó Mas você gastou quanto? Vamos ver quantas coisas eu gastei Eu gastei É... 10k de diamante 10k? 10k de diamante Agora eu vou aqui Pá, galera Pra vocês verem aqui Eu achei que trazendo mob Ele ia dar sorte, tá ligado? Eu acho que eu ia gerar uns 2k É, mano, pera aí O começo Pra começo de volta, mano Não sei que foi Não foi mal não, mano Porque lançou agora É, mas 10k faz tempo Eu não gasto 10k pra... Desde o tempo do Dino Do Dino eu gasto 10k e 15k 10k? Eu só vou equipar o personagem Ninguém tinha o Dino, mano Aham, ninguém tinha o Dino Agora você liga a roupa Mano, você liga nessa roupa Ainda mais com aquela mochila nova Mano, é insano Qual mochila que você vai botar? Aquela mochila daqui tem a aranha, tá ligado? Que que é isso aí? É, galera Agora eu vou jogar uma partida aí E não vai ser com o mob hoje, né, mob? Não vai dar pra jogar contigo Mas eu vou jogar com ele mais pra frente aí Porém Eu vou testar essa roupa aqui E ver se ela tem alguma coisa diferente Provavelmente não vai ter nada Mas que ela voa Ela voa E é isso, galera Até daqui a pouco É Billy Gilly É. Vamos lá Esse cara é minha Esse cara é minha Ó Ó Ó Ó Ó Pega o o leite Que... Pensa, concreta É porque o galinho é tão rápido Que eu fico com medo Que em 20 metros Eu vou pegar o que eu quero Que o tomo entra Agra Para aqui Cora aqui Para aqui Vou chegar Já vi Na outra casa tem cara Ah, é um tiro Ah, tá de sacanagem Minha agulha é um lixo Tá, atrás Cara em casa é a casa branca também Caraca, é uma bala fácil Ah, agora tiramos Tá atrás da muretinha Tá vendo essa muretinha da direita? Deitei um na esquerda da árvore Tô vendo a muretinha Já vi ela Deitei um lá em cima da casa Ei galinha, atrapalhou meu gel filho da mãe Ah, é Os caras Deu olé muito nos caras Tá vendo Ah tá bom Não, só tô dando no alé Pulou Batei Deixa ela se montar A gente tá fazendo um passinho Do paquete Ah Mano, esse cara não se sentou No tiro em mim Não buguei Tá embaixo Tá embaixo da casa aqui ó Aquele cara não sai daqui nem ferrando O cara da casa tá onde? O cara da casa tá embaixo Tá ligado? Esse barco azul aí Tá embaixo dessa parada aí Do rio Se eu descer eu tava um bug Dei noventa aqui Dei noventa Tá na negativa Tem gel, quebra gel Tem gel Tem gel Tem gel Tem gel Tem gel Tem gel Morreu Morreu Boa, eu tenho um gelo aqui, deixa eu botar um Tô com um gelo só, não posso fazer muita coisa aqui não Lá, ó Caraca, casa da direita Hum, tem a família descendo aí, cuidado aí, cuidado aí Família descendo um N, no sentido da pedra lá em baixo Tá lá em cima, eles não tem saída, se eles forem aqui por cima eu pego eles Hum, agora eles não saem dali nem ferrando, velho O cara lá embaixo cai de madeira ainda, galera Tô com medo que fica por essa cara aqui de cima Tapa Não tá muito meado, tem mais de um Foi? Ah é, costa Vou pegar bala de R Tem cara lá na casa do sentido S Tem bala de R, tô com 49 Tô sem gelo Vou dropar, vou dropar Dropei, 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 dropei Dropei, dropei, dropei Probeu Tá bom É lá no drop, mas lá tá ainda Que isso Tem bala aí, alguém aí? Com 11 Já é? Não Tem, vou dropar Drolei Tá mandando aonde Galinha? Galinha tá pegando os dois lados da casa Tá vendo, vem aqui Esse cara vai querer vim guarita aqui Vai vim ponte Ponte que tirou, viu Muito meado Ponte tá na casa de madeira Falei que ia vim ponte Abre direita Abre direita Abre direita Não, quer dizer Abre direita mesmo Esse cara tá morto Acho que é aquele ultimo, viu É, o ultimo Pode relar, pode relar Ainda vai dar aqui Ainda vai dar aqui o buraco Ainda vai dar aqui o buraco Quer ver? Ou não Vou lá Tem muita bala aí ou voz de galinha? Trinta Nossa senhora Ai, jantou em tudo Outro De novo Ai... só deito só pros caras, mano, tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem, mano. A W é tenso. Se a EF da Proliga, última seta é 20, cara, ganhei 42 pontos, tá bom. Aí, pegar, vou sair aqui. Vai lá, mano. Valeu? Valeu, Ziga. Valeu, Ziga. Valeu, Ziga. Valeu, Ziga.